O projeto surge da necessidade de se aproveitar um espaço existente, mas dando características que o adequem ao uso contemporâneo. Então a diretoria do clube veio procurar, justamente porque tem um espaço maravilhoso, porém que ainda não atinge a capacidade máxima de uso. Então ele falou para mim, o Ricardo, ele me falou Aline, nós precisamos aproveitar melhor esse espaço. Há necessidade de se fazer eventos, festas anuais, que hoje já são feitas nesse espaço, porém que não proporcionam uma qualidade de permanência do usuário. Então a gente não tem uma qualidade térmica, acústica, que proporcione a realização de eventos maiores. Então a intenção inicial foi justamente proporcionar um espaço com essas características. E falando da própria história, por que não preservar? Nem tudo precisa ser mudado ou demolido. A gente tem um espaço com qualidade, uma qualidade arquitetônica, que pode ser simplesmente adaptado para uma nova realidade. E é o que acontece aqui. E eu gosto muito disso justamente porque a gente fala da história. Você preserva a história da cidade. O clube é um elemento histórico da cidade muito importante. Então quantas gerações, quantas pessoas não passam por aqui e vão ter contato ainda com essa história. E o clube vira, de certa forma, um elemento icônico. O salão de festas é um elemento de passagem, onde as pessoas se confraternizam. Então que legal não fazer um projeto em que você celebra a união das pessoas, celebra a felicidade, celebra a vida. Então eu acho que o intuito também de você fazer esse projeto é justamente você criar esses espaços. E num momento contemporâneo em que cada vez as pessoas estão mais afastadas, ou através só de mídias sociais, tendo um relacionamento, por que não criar esse espaço de convívio? Por que não voltar isso para uma realidade nova, em que as pessoas também podem conviver, mas num espaço de qualidade? Então essa foi a principal intenção do clube. A ideia é que o espaço seja um espaço fechado, em que a gente tenha condições de abrigar da chuva, do sol. Também vai ter a climatização, logicamente, que hoje é um elemento primordial para se realizar qualquer tipo de evento. A ideia também é melhorar acusticamente. Lógico que também eu tenho que respeitar as características do espaço. A gente consegue dar uma qualidade, mas é diferente de você estar com um espaço totalmente novo construído. E, principalmente, proporcionar um espaço que eu consiga ter uma capacidade maior de permanência de pessoas. Então a gente está estimando que é um espaço de 200 a 300 pessoas para se fazer um evento com tranquilidade. E realmente, além disso, também pensar na questão da segurança. Então questões de combate a incêndio, a questão de isolamento também contra chamas. Tudo isso está sendo pensado. Já existe na estrutura do imóvel, porém está sendo ampliado para essa nova realidade. De se fazer um evento em que a gente tenha uma permanência prolongada de pessoas. Além disso, a questão de acrescentar estruturas de apoio. Como, por exemplo, os banheiros, camarins, que hoje não há aqui. Então, logicamente, a gente tem um banheiro próximo, que é do mesmo corpo da edificação existente, só que ele ainda é longe do espaço de eventos. Então a ideia é trazer essa comodidade para esse público, para esse usuário final.